A gente vive num espaço extremamente, numa sociedade extremamente masculina, machista. À medida que as mulheres estão mais ausentes em espaços de poder, e a gente observa que a maioria desses espaços de poderes são os homens, e majoritariamente homens brancos. E aí eu estou dizendo que eu preciso que as mulheres negras sejam empoderadas. Eu preciso, nós precisamos que as mulheres negras estejam em todos os espaços de poder da sociedade. As mulheres negras precisam ocupar todos esses espaços.